Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Mandarim Mania. Ontem completou 16 dias que o casal da direita aqui, a Bela e o Goku, colocaram o último ovo. E aí eu fui recolher os ovos, percebi que tinha um filhote vivo dentro de um ovo. Acabei tirando ele do ovo, deixei no ninho, só que eles não cuidaram e acabou morrendo o filhote. E aqui o casal da esquerda, que é a Tigresa e o Fera, nasceu em filhote, só que também não resistiu e veio a falecer. Então agora a gente vai limpar a gaiola, retirar os ninhos, higienizá-los e iniciar novamente uma nova temporada. Infelizmente dos 18 ovos que teve nessa última temporada, com 3 casais de Mandarim e 1 casal de Manon, nenhum dos ovos vingou os filhotes. Ao todo chegaram a nascer 6 filhotes, mas nenhum resistiu. Eu vou manter os casais formados, vou voltar a fornecer o suplemento vitamínico. E vamos ver o que vai dar. É isso aí galera, vou deixar vocês com a imagem aqui dos casais. E vamos ver o que vai dar. 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 Vamos ver o que vai dar.